Meus amigos, alguém pode me ajudar por favor? Que piso é esse maravilhoso? Se alguém souber onde que vende esse revestimento, como é que coloca, ajuda aí o canal aí pra gente compartilhar. Olha esse piso aí, vou pegar até lá em cima pra que você veja. Olha os detalhes da madeira, olha isso gente, muito top, muito real, piso imitando madeira, meu Deus. Valeu. Colocando o primer aí na parede, você pode colocar na sua parede se tiver reboco cru, acabamento aí fino, né, bem seladinho. E aí a gente aplica o primer. Esperou, de 2 a 4 horas, vamos aplicar aí a textura efeito madeira. Eu uso a desempenadeira galo, gente, é muito boa, tá? Procure saber mais pra você então que vai se tornar profissional, vale a pena usar, tô te falando de verdade. Olha isso aí, eu aplico agora uma camada bem fina, tá bom? Não precisa gastar a tua massa, aplique a primeira de mão bem fina. Isso aí é uma técnica que eu fiz, entre outras que nós temos, tá? Então, primeiramente, uma camada bem fininha, pode desempenar bem. E a gente vai fazer o que agora? Os frisos. Os frisos você pode fazer tanto com uma chave de fenda, com caco de telha, com caco de piso, não importa. Vai depender da largura que você quer. Como eu quis direcionar esse efeito madeira aí, né, imitando um piso aí, um porcelanato e efeito madeira, então eu fiz aí bem fininho da largura aí de uma chave de fenda, só fazendo os frisos, tá? Use aí, né, um metro, use um nível, um prumo, não importa. Ó, fiz esses frisos, agora o que que eu vou fazer, preste atenção, vou umedecer. Se você fizer o friso logo em seguida, não precisa umedecer, tá, gente? Como eu estou sozinho, o que que eu fiz? Eu fiz todo o efeito madeira e agora eu dou uma umedecida, tá vendo, com o pincel, nos frisos, e passo o que aí, ó, um texturizador, né, a parte dos dentinhos, só pra fazer aí em todos os frisos esses dentinhos, tá? Isso aí tem diversos pisos que tem esse efeito aí, então a gente está copiando, tá vendo? Na reta do friso já faço pra lá dos dois lados, tá bom? Então, o que é que eu faço agora? Somente no meio, preste atenção, somente no meio eu aplico um pouco de massa, né, essa textura efeito madeira. Pra que isso, Flávio? Pra que o texturizador faça os desenhos no meio. Então não tem como errar. Olha como é que isso fica lindo, gente. Olha os veios que fica isso. É algo que você não consegue fazer na desenpenadeira e não consegue fazer, né, manualmente. Então vale muito a pena. Olha que legal, gente. Vou colocar aí mais bem pertinho pra que você veja. Olha isso. Ó, parece realmente, né, muito idêntico à madeira. É, lembrando que existem realmente alguns pisos assim. Então é algo bem bonito. Olha o detalhe do nó aí. Olha os veios da madeira, tá vendo? O que é que eu faço agora? Espero de seis a oito horas pra secar totalmente. Faço o lixamento, tá bom? E faço a aplicação dos reagentes. Lembrando pra você que a texturizia tem diversos reagentes. Lá tem nogueira, embuia, lá tem amêndoa. Então vai depender da cor que você quer. Esse efeito madeira aí, eu fiz diversas cores até pra gente ir treinando, né, que cada dia a gente descobre mais um jeitinho diferente. E é isso aí. Então como é que eu faço agora? A aplicação dos reagentes pra mim é muito fácil. Eu aplico paralelo aos frisos. Eu aplico um tom, né, bem escuro. Aí eu tô aplicando folha seca. Paralelo aos frisos, tá vendo? Com um pincel umedecido, eu vou espalhando. Esse reagente, ele é muito econômico. Ele rende muito bem. Então olha que legal. Se você quiser parar por aí nesse tom, já pode parar, tá? Então eu fiz aí um tomzinho bem claro pra que você veja. No meio eu aplico, né, o cedro. Flávio, o que que é o cedro? É um tom, né, que tem um pouquinho mais de... É, puxa um pouco pro vermelho, tá? Pra fazer só aí uma mesclagem da madeira. Agora eu pego o canela preta. Aplico bem pouquinho nos frisos, porque ele é muito intenso. Então você tem que ter, né, tem que dosar bem a mão. E depois, com um pincel umedecido, eu venho tirando aí, ó, a parte, né, grossa aí do canela preta. Posso até espalhar aí, né, no efeito pra dar, né, uma parte mais escurinha. Fica bem legal também. Isso aí já é usado por alguns pintores aí. E agora o que que eu faço? Vou umedecer um pouco o meio. Pra que isso, Flávio? Pra tirar o excesso. Como se fosse um trabalho de gel. Mas por que que eu gosto do reagente? Porque ele imita muito idêntico, né, o efeito da madeira, tá, gente? Ó, tô passando rodo. Olha, olha o que acontece. Os veios da madeira aparecem na hora. Então, isso aí é uma tática muito boa. É algo, né, que poucos você... Por enquanto, eu nem vi na internet alguém fazer isso, tá? A gente tá aí tentando criar algo novo pra que abençoe vocês. Olha que legal. É claro que vai secar essa madeira. Vai tonalizar uma cor, né, mais viva, tá bom? Vou fazer outra cor pra que você tenha, né, mais um conteúdo aí de cor, tá? Esse que eu tô aplicando agora é o reagente Nogueira. Então, sempre sigo a mesma tática, tá? Aplico um tom mais escuro próximo ao friso. Todo friso. E no meio, né, eu posso aplicar aí, né, um cedro, um cortiça, Cerejeira, não importa. Então, no meio aí, né, ó, eu vou espalhar bem. Eu vou aplicar também, né, outro reagente no meio. Vou aplicar de novo o cedro. Olha lá como é que dá a diferença na cor. E vou fazer a mesma técnica, né? Vou passar o canela preta nas bordinhas. Só pra fazer a linha, pra deixar a linha bem acesa, né? Pra fazer a separação dos pisos. Tiro o excesso com o pincel molhado, certo? Dou uma molhadinha no meio. Pra que isso? Pra dar, né, uma certa... Deixar mais molinho, né, os reagentes. Pra ficar mais fácil de você tirar e passar o rodo. Se você quiser uma cor mais intensa, gente, você dá duas demãos, tá? Eu tô aplicando só uma demão. Então, você aplica uma demão, depois aplica, né, a segunda demão e faz a raspagem, tá? Ó. Deu umedecida. Pincel molhado. E agora retiro. Só pra dar uns efeitos aí. Olha que bonito. Então, é algo muito novo de você fazer. Nós vamos fazer um painel de TV com esse efeito aí. Nós vamos fazer à frente da nossa casa. Olha, tudo você economiza. Nada joga fora. Passou aí, já pode jogar pro lado que daqui a pouco você espalha. Olha que bonito, gente. Então, gente, é mais uma técnica. Olha como é que ficou aí o final. Tá secando, né? Claro que tá secando. Provavelmente amanhã à tarde tá 100% seco. E eu vou mostrar pra vocês. Mas de antemão, não apliquei verniz. Não apliquei resina. Não precisa. E é isso aí, tá? Que Deus abençoe vocês. Dizer pra vocês que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele pode mudar suas...